Eu não sei quanto a você, mas eu, em diversas situações da minha vida, já fui obrigada a conviver com pessoas que pareciam não ter o mínimo de compreensão e respeito ao próximo. Já convivi com pessoas que, na frente de alguém, eram só sorrisos, mas era só essa pessoa virar as costas que aí a história já mudava de figura. Já convivi com pessoas que tiveram a capacidade de duvidar do sofrimento e da dor alheia, mesmo quando aquela pessoa, em meio a lágrimas, confidenciou os motivos de sua dor. Já ouvi gente dizendo que fulano ou beltrano merecia morrer. Já convivi com gente que, embora eu tenha estendido a minha mão quando precisou, em um outro momento, para se sair bem, criou situações que me prejudicaram. Veja bem, eu não estou falando de um filme ou de uma novela em que, no final, o vilão se dá mal e os bonzinhos vivem felizes para sempre. Eu estou falando da minha vida real, que provavelmente é a sua vida real também. E por conta do mundo moderno em que vivemos, somos, muitas das vezes, obrigados a conviver diariamente com pessoas que não têm o mínimo de moral e ética que esperamos em um ser humano. Muitas vezes, somos obrigados, sim, a dividir o nosso espaço e, às vezes, até a fazer atividades com pessoas que não temos outra palavra para definir, senão que são o mas. O incrível é que, há mais de dois mil anos, Jesus já nos deixou esse alerta. Nem sempre é possível evitar a convivência com lobos. Porém, o segredo para nos protegermos das investidas do mal através da vida dessas pessoas é através da prudência e da simplicidade. Nesse mundo corrompido, precisamos ser prudentes com nossas palavras e atitudes. Precisamos ser prudentes para perceber até que ponto podemos confiar em uma pessoa ou não. Precisamos ser prudentes para lembrar que, muitas vezes, as pessoas têm atitudes más porque estão sob influências malignas. Lembre-se que, embora não consigamos enxergar, existe um mundo espiritual ao nosso redor. Existem, sim, forças espirituais que querem nos causar dano e, muitas vezes, elas podem influenciar pessoas para nos atingir. Embora exista, sim, uma batalha espiritual ao nosso redor e, algumas vezes, possamos nos sentir feridos pela maldade que nos cerca, não podemos perder a pureza de nossos corações. Não podemos permitir que a maldade desse mundo contamine o nosso coração. Muito pelo contrário, a nossa maneira simples e sincera de nos portarmos, mesmo em meio a lobos, pode ser a oportunidade de mostrar a esse mundo de trevas a luz de Cristo que brilha em nós. Então é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e, principalmente, que ele tenha te ajudado a agir com mais prudência e simplicidade em meio a esse mundo cheio de lobos. Se você acha que esse vídeo pode ajudar alguém, compartilhe ele nas suas redes sociais. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Aproveita para se inscrever aqui embaixo e também ative as notificações para que você seja avisado cada vez que um vídeo novo for postado. Muito obrigada por assistir. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!